Olá pessoal aqui do meu canal, hoje eu vou gravar para vocês um serviço voluntário que eu estou fazendo hoje que eu vim aqui na casa da dona Lourdes hoje que é minha cliente, mas ela operou e ela não está podendo fazer serviço, então eu vim aqui fazendo duas horas minha voluntária para ela entendeu? Porque ela não está podendo fazer. E é isso pessoal, fiquem... O que você vai fazer? O que é isso? 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 O que é isso?